Eu vou te mostrar como usar cenas no seu RPG de mesa e como essa técnica poderosa pode te ajudar a tornar o seu jogo muito mais dinâmico para os jogadores e para quem está mestrando também. Mas primeiro a gente precisa entender o que são as cenas, porque por mais que seja um termo que é comum, muita gente não entende direito o que significa esse termo, né? E no jeito que eu vejo o RPG, as cenas são um fundamento básico. Na realidade, elas são um fundamento básico para a gente conseguir contar histórias, né? A cena é basicamente um contexto, um contexto que está em relação com alguma ação que está sendo feita. Ação no sentido de agir, sabe? Em outras mídias, como livros, filmes, a gente sempre vai ter cenas, porque tudo acontece dentro de um contexto. Até mesmo quando a gente vai contar a piada, a gente tem que estabelecer um contexto antes. Na comédia, eles chamam isso de setup. Você cria uma cena dali e aí no final você inverte as expectativas para criar a comédia no punchline. No modo como eu vejo, as cenas são como se fossem palavras, que a gente usa para ir formando a frase, né? Que tem um significado maior. E essa frase maior é a história que a gente está contando. E uma história legal que eu queria contar com vocês aqui é de ter vocês fazendo parte aqui da nossa comunidade do Dados Críticos, né? Porque muita gente acompanha os vídeos do canal e não é inscrita ou não está no Discord, por exemplo, né? E você ajuda demais comentando, divulgando, deixando like, né? E é de graça, gasta aí dez segundos do seu tempo, né? E se quiser ajudar mais, tenha um apoia-se também, que você recebe conteúdos exclusivos, além do nosso grupo exclusivo lá no Telegram, que a gente bate o maior papo. Então, voltando aqui para o nosso vídeo, né? Eu vejo que muita gente, mas muita gente mesmo, não dá o valor devido para as cenas. Primeiro porque elas não entendem como que as cenas funcionam e o que elas são de fato. E segundo porque muitas pessoas usam cenas no RPG mesmo sem saber que estão usando, né? E eu vejo que muita mestre mais antigo aí torce o nariz quando a gente está falando em usar cenas no RPG de mesa, principalmente porque eles acham que usar cenas é fazer o jogo se tornar em algo linear, é fazer o jogo andar num trilho, né? E isso porque o nome cena, às vezes, carrega a ideia de que a gente está falando de um filme ou série. Daí eles acabam pensando que, pô, então, se é cena, então o mestre é um diretor que está levando o jogo ali para onde ele quer, e os jogadores são meros atores ali, sabe? Não é isso, né? Isso é um grande mito, um grande mito. Toda vez que você estabelece um contexto em que algo está acontecendo, mesmo que você não chame isso de cena, você está fazendo uma cena no RPG. É um contexto onde uma ação acontece. Quando eu digo ação, novamente, eu estou falando no sentido de agir, né? E não necessariamente de uma ação de combate ou de algo desse tipo assim, tá? E aí a ideia desse vídeo surge porque quando a gente não sabe que a gente está estabelecendo cenas, a gente acaba podendo estabelecer uma cena de um jeito ou num momento, né? Que muitas vezes é errado para aquele contexto ali. Muitas vezes a gente não sabe quando finalizar essa cena e passar para a próxima, né? E saber iniciar e terminar uma cena, fazer a transição, é muito importante para tornar o seu jogo mais dinâmico e também mais significativo para os jogadores, né? E eu vou explicar por quê. Porque quando eu mestro, por exemplo, eu gosto de dar muita liberdade para os jogadores, deixar com que eles tentem o que eles quiserem. E logicamente, essas tentativas precisam ter consequências, né? E consequências reais. E daí, o problema é que essa liberdade irrestrita, muitas vezes, pode ser um problema. Porque os jogadores podem ficar perdidos, em certo sentido, né? E enquanto mestre, você não precisa simular necessariamente tudo e narrar completamente tudo, né? Nenhuma história, pessoal, é sobre tudo. De certa forma, é impossível você abordar tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Quem já assistiu o filme lá, com esse mesmo título, sabe que é a bagunça que vira quando a gente tenta fazer isso, né? Não tem como a gente falar todas as palavras ao mesmo tempo. Tem que ser uma de cada vez. E uma cena, ela precisa abordar alguma coisa. E para um RPG de mesa, o jeito que eu vejo que importa mais da gente colocar em cenas aqui, são cenas onde ocorrem escolhas que são significativas. A serem feitas por parte dos personagens, não por parte de NPC ou de qualquer outra coisa. São escolhas que vão realmente ter consequências, que significam alguma coisa ali dentro do contexto. Essas consequências podem ser boas ou ruins, isso vai depender das ações que eles tiveram, mas elas precisam existir, né? E eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que importa mais para os jogadores uma cena onde o personagem tem que decidir entre impedir um ritual e salvar um amigo, ou uma cena onde o personagem fica a tarde inteira limpando a casa? Faz muito mais sentido para o nosso RPG de mesa, né? Que a gente traga para ele cenas onde essas escolhas significativas estão acontecendo. Isso não significa que as outras cenas onde não tem isso não são importantes. Elas também têm sua importância, né? Mas é importante ter essa dinâmica. Porque também, se tudo for ação, 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 no sentido de escolha significativa, escolha significativa o tempo inteiro, não dá tempo de sentir muito bem essas consequências. E sentir de fato que isso está importando. E aí é legal você alternar entre essas cenas onde tem essas escolhas e algumas cenas aí que eu chamo de cenas de reflexão, né? Então, apesar de ser muito importante a gente ter cenas onde escolhas significativas estão acontecendo, também é muito importante a gente ter cenas onde essa reflexão vai acontecer. Tem um espaço de respiro. Eu costumo fazer analogia, geralmente, com masmorras, né? Se o jogador entra numa masmorra e tudo que ele faz, toda sala tem algo dificílimo, toda sala tem um perigo, ele vai ficar completamente sobrecarregado e aquele clima vai ser um clima meio opressor. E se esse é o objetivo, ok, da masmorra. Mas muitas vezes, esse não era o objetivo. Isso acontece simplesmente por falta de noção de ter que colocar algumas salas vazias, né? Umas salas onde vai ter um momento ali pra eles olharem pras paredes, lerem alguma coisa. Depois de um combate, é muito legal que você tenha, por exemplo, uma cena com as pessoas curando suas feridas, fazendo curativos, perguntando se os outros estão bem. Pra entender, de fato, as consequências daquilo que aconteceu. Outra cena que não tem muito escolha significativa, mas é importante, é aquelas cenas ao redor da fogueira, onde todo mundo estabelece vínculos ali. As cenas de vigília, onde um pode conversar com o outro, se aprofundar nas relações dos personagens. Como eu disse, eu chamo essas cenas de reflexivas, né? E no RPG que eu tô desenvolvendo lá junto com o Walter, meu amigo, o fractal, a gente criou até uma mecânica pra isso. Se você quiser conferir, o link tá na descrição. Mas o grande problema mesmo que eu vejo é que muitas vezes não existe esse equilíbrio entre esses tipos de cena aí e o que acaba acontecendo é que todas as cenas têm ação e não dá tempo de refletir. Ou o extremo oposto, onde a gente passa a ter muitas cenas reflexivas que quando acontecem em excesso, acabam deixando de ser reflexivas e acabam se tornando vazias, né? A gente chama esse de espaço vazio. Eu posso dar um exemplo prático aqui de uma mesa que eu mesmo mestrei. e que eu comecei a mestrar na exploração de masmorra. Então, quando você tá mestrando na exploração de masmorra, você descreve cada sala com detalhes porque você tá simulando aquilo ali. E o que acontece é que quando eu fui tentar mestrar uma mesa de Harry Potter, que inclusive eu fiz em live aqui no canal, eu comecei a usar esse mesmo estilo pra tudo. Então, eu mestrava cada uma das aulas, eu mestrava tudo que eles faziam durante o dia, marcava cada dia no calendário, ia passando dia por dia. Isso se tornou muito maçante. Eu também já tentei mestrar uma aventura em cidade grande, né? Uma exploração de cidade aí, onde, sei lá, talvez pra lidar com a insegurança, eu ia lá e preparava tudo na cidade. Isso pode ser até legal, mas o problema disso é que eu ia descrevendo cada rua que eles viravam, cada loja que eles entravam, cada item que tinha nas lojas. E isso, a longo prazo, vai se tornando maçante demais pros jogadores, né? E pro mestre também, que também é um jogador ali. E eu vejo que essa discussão se torna cada vez mais importante quando a gente percebe que, na nossa vida atual, tão corrida assim, a gente tem cada vez menos tempo pra jogar RPG e acaba com a vida de adulto aí, né? Tendo várias outras atribuições e tal. Então, a dica aqui é tentar começar a equilibrar essas cenas e quando não tiver nenhuma escolha significativa sendo feita, você simplesmente pode pular pra próxima cena. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode falar assim, nossa, vamos pra próxima cena, galera. Falar isso abertamente, e aí faz um corte seco pra próxima cena. Ou você pode simplesmente fazer como a maioria dos mestres fazem, que é fazer um resumo ali, narrativo, né? Do que que acontece. Enquanto tava aquele espaço vazio, que nada ia ser significativo. Por exemplo, né? Vocês se dirigem, então, em direção à cidade e no caminho vocês veem montanhas enormes à direita de vocês. Vocês veem que tem uma floresta à esquerda, muito verde. A cidade vai se aproximando ao longe. E de repente, quando vocês se veem, vocês estão logo em frente ao portão com várias lojas ali. E um guarda chega pra vocês, perguntando quem são vocês. Você percebe que todo aquele espaço da viagem, que muitas vezes não teria uma escolha significativa, foi feita uma passagem dentro de um resumo. E aqui vai um alerta gigantesco, tá? Porque eu tenho certeza que nesse momento alguém já pausou o vídeo pra poder comentar que, ah, mas eu não curto esse estilo de jogo, né? Isso é um estilo de jogo. Vão ter pessoas que vão gostar de jogar essa viagem detalhando minúcias, simulando tudo. Em alguns tipos de mesa, isso vai ser útil e vai ser interessante porque essa é a proposta daquela mesa. Ou seja, uma mesa mais simulacionista, onde você vai explorar cada um desses espaços assim e até explorar esse espaço vazio, mesmo que não haja nenhuma escolha significativa, né? Isso é muito o estilo de se jogar hex crawl, por exemplo, que é a exploração de hexágonos, né? E de explorações de masmorra também. Mas isso vai depender muito do interesse dos jogadores e naquilo que é a proposta da mesa. Esse estilo de mestragem não precisa ser usado em tudo. Até mesmo na mesma mesa, ele pode ser usado em diferentes momentos ou não. E aí vem um segundo alerta que é como que a gente identifica as questões que são escolhas significativas ou não, tá? Já vou falar sobre isso. Então, como a gente consegue identificar qual que é a próxima cena, qual que é a próxima cena que vai ter uma escolha significativa, né? O importante aqui é observar a intenção dos jogadores, porque a intenção deles vai indicar qual que vai ser a próxima cena. Enquanto o mestre, é legal da gente pensar nesse momento a pergunta, né? Qual que é a próxima escolha relevante de ser feita aqui, né? Ao meu ver, eu vejo que um dos fundamentos aqui de mestrar é o mestre colocar obstáculos pra que os jogadores consigam superar ao tentar encontrar os objetivos deles, né? E quando o jogador indica que ele quer, por exemplo, fazer uma viagem de uma cidade pra outra, ele tá declarando a intenção. Você, enquanto mestre, tem parâmetro pra dizer, já que você conhece um pouco do cenário que tá acontecendo por trás dos panos, se existe ali perigo envolvido ou não. E daí você pode pular pra próxima cena onde vai existir essa escolha relevante, né? Onde vai ter esse obstáculo. Se você não tem certeza se há um obstáculo ou não, se há perigo, você pode falar isso com os jogadores e usar uma ferramenta, por exemplo, encontro aleatório. Mas se não tem de fato, já pensaram, não tem nenhuma escolha que é significativa, pula pra próxima cena e faz um resumo aí narrativo ou simplesmente faz um corte seco. Outro problema, né? Que é algo que eu já fiz muitas vezes é tentar apresentar uma escolha que na verdade não é significativa, mas a gente apresenta enquanto mestre essa escolha pros jogadores, né? Nesse exemplo que eu dei de viajar de uma cidade pra outra, né? Como mestre, uma vez eu apresentei uma escolha onde eles podiam, sei lá, escolher se eles iam pelo mar ou pela floresta. Eu dei algumas opções ali ou eles mesmos viram quase eram as opções mais viáveis e tal. Mas no fundo, qualquer uma que eles escolhessem daria na mesma. O tempo e a distância eram o mesmo, em ambos eles iam encontrar encontros que eram semelhantes. Eles até podem escolher nesse caso, mas isso não precisaria tomar muito tempo da mesa ou exigir um debate gigantesco, né? Porque não era significativo. Agora, e jogadores não sabiam disso, então quando você apresenta pra eles um obstáculo, muitas vezes eles estão achando que isso vai ter consequência de fato, né? E é por isso que a gente precisa criar essa consequência. Agora, se você oferece parâmetros pra eles e fala, olha, pelo mais existe a chance de vocês serem encontrados por piratas abordados, mas é muito mais rápido. Pela floresta vai demorar muito mais, mas vocês vão mais seguros e tal. Eles têm informações, ou seja, parâmetros pra tomar uma decisão que realmente vai ter consequências. A gente quer ser mais seguro e demorar mais ou a gente quer ser mais rápido e ter um perigo envolvido? É um risco-benefício ali. E vai lembrar que esse obstáculo entre uma cena e outra pode ser planejado previamente, se você tem esse parâmetro ali do cenário, ou através de um gatilho que eles fizeram. Olha, se eles forem e fizerem barulho, aí sim vai ter uma consequência. Então, as ações deles, as inscrições informam também as decisões que vão ser tomadas. E aí volta naquilo que eu falei. Muita gente deve estar aí assistindo e pensando assim. Mas como que eu, enquanto mestre, decido que é significativo ou não? Será que não podem surgir coisas que no primeiro momento não eram significativas e daí elas se tornam significativas? E a resposta é claro que pode. Lógico que pode. Você, enquanto mestre, como você está vendo o mecanismo por debaixo dos panos, você tem um pouco mais de parâmetro para indicar o que é significativo ou não. Mas não é você que decide tudo. Eu tenho certeza que deve ter gente aí já comentando que mestrar desse jeito é, na verdade, você criar um ilusionismo e você levar para onde você quer. Não. Você, enquanto mestre, nunca vai ter 100% de certeza se algo que você achou que era banal, aquela viagem, por exemplo, você falou, nossa, aqui é 100% banal. Isso aqui não vai ter nada. Talvez para o jogador aquilo é importante. Então, como que a gente lida com isso? Como que eu lido com isso? Eu lido permitindo que os jogadores interfiram na criação de cenas, dando liberdade para eles. Às vezes eu pergunto se algum deles quer, por exemplo, estabelecer uma cena. Como eu disse, na maioria das vezes, os jogadores falam, o que vocês querem fazer agora? Ah, vamos viajar. Opa, se eles querem viajar, isso é relevante. No fundo, essa pergunta busca saber a intenção dos jogadores para saber qual a próxima cena. Mas eu costumo ir um passo além disso. Além de só saber a intenção pura, eu especifico essa intenção. Eu dou mais liberdade e falo assim, beleza, estabelece uma cena aí. Onde você quer estar? Com quem você quer estar? O que você quer estar fazendo? O que está acontecendo ali? Como é que você está se sentindo? Quando eu faço essas perguntas aqui, eu estou convidando o jogador para estabelecer o contexto. É ele que estabelece. Quando ele fala, por exemplo, eu gostaria de estar conversando com tal pessoa e em tal lugar, eu já sei que aquilo que talvez eu nem pensaria que fosse relevante, é relevante para ele. O jogador pode tentar estabelecer uma cena que não é possível, né? Pode ser que ocorra o caso dele falar assim, ah, eu quero estar num banco cheio de dinheiro no bolso. Se isso acontece, isso não é possível, dentro da verossimilhança que a gente estabeleceu para o nosso mundo, para a nossa mesa, o que eu faço é indicar para ele, olha, isso não é possível porque tem esse, esse e esse obstáculo. E quando eu mostro quais obstáculos tem, a pessoa ou refaz a cena, ou ela sabe a partir de agora que se ela quiser fazer aquilo, ela vai precisar ultrapassar esse obstáculo. Isso impede que a verossimilhança da mesa seja quebrada e faz o jogo andar, porque agora tem um problema a se resolver. Isso vai deixando o jogo com certeza mais dinâmico, né? E aí é muito importante aqui pensar que estabelecer e criar boas cenas, né? E ter essa dinâmica é uma habilidade que você desenvolve com o tempo, né? E não é uma necessidade completamente só de você enquanto pessoa que está mestrando ali, porque a diversão da mesa não está toda nas suas costas, não é responsabilidade só sua, mas do grupo como um todo. Não adianta nada você saber prestar atenção nas intenções, fazer as transições de cena, se o jogador, por exemplo, não sabe declarar bem as intenções que ele tem, se ele não tem objetivos claros, se esses objetivos não são congruentes com os objetivos do grupo, se ele não sabe, às vezes, pegar um gancho que foi colocado ali, se ele não vai atrás dos objetivos e nem busca ultrapassar os obstáculos. Não adianta nada você estabelecer uma boa cena se isso não acontece. Então a responsabilidade pela diversão é a via de mão dupla. Você tem que estender a mão e outra pessoa tem que apertar a sua mão. Mas isso é tema aí para um outro vídeo, tá? Então para fechar o nosso vídeo aqui com chave de ouro, vou passar algumas dicas para você estabelecer boas cenas e como fazer essas transições de uma cena para outra. O mais importante é saber identificar o conflito. E o conflito sempre vai ser uma pergunta, um porquê, uma pergunta que está em aberto e que precisa ser resolvida. Por exemplo, será que o Lorde vai ajudar os jogadores? Será que eles vão encontrar pistas naquelas ruínas? Eles vão sobreviver àquele dragão? Todas essas são perguntas diferentes. Você percebe que cada uma dessas perguntas aqui pode gerar cenas diferentes, né? Pode ser uma cena de combate, pode ser uma cena de conversa, de negociação, pode ser uma cena de exploração. No meu ponto de vista, pessoal, mestrar é um diálogo. Você coloca as cenas, que são as perguntas ali, e os jogadores vão tentando, junto com você ali, encontrar as respostas nas ações deles, né? E as consequências e tudo isso vão respondendo aquelas perguntas ou gerando novas perguntas. Uma cena boa é uma cena onde o conflito não se resolve de forma fácil, né? É uma cena onde tem um obstáculo ali. Então é legal que a cena tem o que eu costumo chamar de treta. E o Justin Alexander, né? No livro dele, no qual eu me inspiro bastante, né? No meu jeito de mestrar, lógico, com muitas interferências minhas, chama essa treta aí de bang. Essa treta, ou esse bang, é algo que vai colocar o jogo em movimento. Algo que muitas vezes vai forçar os jogadores a ter que tomar uma decisão, uma escolha significativa. E é algo que você pode colocar no início da cena, ou você pode estabelecer a cena primeiro e depois colocar. E não necessariamente, né? Precisa ser um combate. Muita gente cai diretamente no combate, né? Uma treta, ela pode ser um guarda que vem questionar, ela pode ser um item que aparece, um item que está brilhando, né? Toda treta em si vai carregar uma pergunta. Será que eu toco nesse item mágico que está brilhando aqui ou não? Quando essa treta é colocada, e você pode ter mais de uma na mesma cena, né? Escolhas vão sendo feitas e consequências vão acontecendo. E muitas vezes, um bom indicativo para quando a gente vai encerrar e fechar a cena é quando a gente tem aquela resposta para a pergunta que a gente tinha feito no início. Então, se a pergunta era será que o jogador vai revelar a identidade dele para o guarda? E ele conseguiu conversar ali e decidiu não revelar a identidade, passou em alguns testes se eles forem necessários, né? Seguiu adiante, talvez seja um bom indicativo para fechar aquela cena. Isso se não tiver nenhuma outra pergunta que foi gerada a partir disso, né? É muito comum que depois que essa escolha é feita, a escolha significativa, ela é feita pelo jogador ali, pelos personagens, que a cena vai diminuindo um pouco o ritmo, as coisas vão ficando mais lentas. E eu costumo deixar isso se estender por um pouquinho, né? Para que eles consigam refletir um pouco e daí eu corto. Perguntando, né? O que eles querem, qual a intenção. Outro bom sinal para fechar a cena é cortar ela quando um personagem importante sai da cena. Seja um personagem de jogadores, um NPC, né? Porque se a pessoa com a qual eles querem conversar não tá ali mais, às vezes ficar estendendo aquilo ali não faz sentido nenhum, né? Então, eu costumo cortar aí também nesse caso e já fechado ali e faço um resumão. E aí basta a gente ir fazendo uma transição para a próxima cena e daí para a próxima cena e a gente joga o jogo inteiro assim. Geralmente os mestres fazem e aí, o que vocês fazem? E agora? O que vocês querem fazer? Mas eu sempre abro espaço também para perguntar e agora? Vocês querem estabelecer alguma cena? Se não querem, eu vou para a próxima. E aí vai. Às vezes não tem como eles estabelecerem uma antes, né? Porque a consequência de uma cena é outra cena que vem logo em seguida. Mas sempre que tem espaço eu pergunto se eles querem fazer ou puxa uma cena reflexivazinha ali que eu acho interessante para dar essa dinâmica no jogo. Perguntar se eles querem fazer uma cena é algo interessante, né? Principalmente para cenas reflexivas porque às vezes o jogador fica muito tempo querendo conversar com outro ali dentro do personagem, estabelecer um vínculo, fazer planos, fazer alguma troca, sei lá. E isso dá liberdade para eles para propor cenas e levar o jogo também para o caminho que eles querem, sabe? Eu acho muito legal permitir isso e tenho usado cada vez mais nas minhas mesas. Essa estratégia de pedir para eles estabelecerem cena também funciona muito bem para apresentar a personagem. Eu costumo pedir para eles apresentarem o personagem já fazendo uma cena, alguma coisa ali que chama a atenção e aí às vezes eu entro no meio com um NPC ou criando alguma treta ali no meio, algum conflito, né? Particularmente eu acho que quando eu entendi melhor e comecei a estudar e pensar mais como as cenas funcionam, o meu jogo melhorou bastante. Outra dica importante é entender que essas reflexões e pensamentos sobre quando encerrar uma cena é a gente faz depois, tá? Na hora da mesa só joga do jeito que você joga mesmo e quando eu for ter percepção olha, eu devia ter cortado aqui. Anota isso durante a mesa mas não fica se prendendo demais não porque tem gente que fica rígido demais. Aí devia ter feito isso aqui agora. Nossa, vou fazer a cena aqui agora. Não faça de forma rígida assim não. É um jogo, se divirta, joga do jeito que jogar. Depois se quiser pensar para aprimorar aí ok. Mas não permita que isso também que é só uma dica, tá? seja um limitador para transformar sua diversão e pautar sua diversão e transformar ela em algo que deve ser super mecânico e tem o jeito certo. Lógico, são boas práticas a partir do que funciona para mim mas avalie se funciona para você também. Mas lembrando que uma cena pode ser qualquer coisa literalmente um combate, interação social, exploração. Inclusive, né? Eu uso essas cenas nesse modo no meu jeito de criar aventuras porque aí eu crio cenas que se ligam com pistas às outras e aí vai fazendo uma estrutura não necessariamente é linear ela pode ser linear mas ela pode ter vários caminhos que eles escolhem para onde eles vão que é o que eu prefiro fazer que é mais divertido a gente vê o que acontece só cria um conflito ali e joga eles no meio e se as campanhas são basicamente aventuras interligadas basicamente você consegue criar qualquer coisa dessa forma mas isso aí de como preparar aventura é um tema para um outro vídeo e se você quiser acompanhar aqui seja um criticante e se inscreve no canal link das comunidades na descrição e se inscreve no canal